Oi gente, tudo bom? Agora eu tenho um porquinho da Índia e vou mostrar alguns cuidados dos que é bom pra você ter com um porquinho da Índia filhotinho pelo longo. A ração vai variar do tamanho e da idade que você pegar, né? Lilibete, o nome dela é Lilibete e aí em homenagem a Rainha Elizabeth que eu peguei no dia que a Rainha infelizmente se foi, né? Mas tudo ótimo, em homenagem foi Lilibete e ela morreu. Gente, a ração vai variar da idade e vai variar do tipo com que ela se comer mais, vamos assim dizer. A minha, o meu porquinho da Índia tá com uma reação um pouquinho na pele, mal dá pra ver mas é uma reação que pode ser causada pelo estresse ou por alguma planta, alguma coisa ou seja, sem pintar de olho porque quando você for lá no veterinário, tudo podem te receitar alguma pomada alguma coisa que vai ajudar seu porquinho da Índia. Eles fazem barulhinho muito sagudinho, se eles se sentem ameaçados. E são uns bichos que se você deixar a noite uma gaiola ali no seu quarto não vai fazer assim a diferença que ele se concatina pra mim, é uma coisa mais fofa se vocês verem. A gaiola vai depender do tipo ou do tamanho que você tem e do seu porquinho da Índia no caso ela é um filhotinho muito fofo muito fofo com ela né gente, né gente, sou muito fofa vai variar do tipo ou do tamanho que você tem e a quantia que você vai acabar limpando por dia eu tenho uma aqui que tem uma gradinha que deixa tudo que ela fizer o xixi e o cocô dela cair no chão ou seja, uma vez por semana nesse tipo de gaiola que eu tenho que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês é uma vez por semana no máximo duas pra outro tipo de gaiola que não tem isso vai ser uma vez por dia o que vai gastar um pouco do seu tempo então eu super recomendo bebedouro gente a minha porquinha da Índia ela tava com muita desidratação na barriguinha muito pequenininha por causa de um dos bebedouros temos um bebedouro aqui na gaiolinha dela que tava com filtro uma esponja que não tava deixando ela beber água ou seja, ela tava muito desidratada e aí ela foi mostrar pra gente e viu que não tava saindo a gente foi lá ver e vimos que uma esponja que tava sobrando toda a água então antes de comprar veja se tem essas esponjas que podem deixar o seu porco da Índia desidratado e se for filhote que nem eu ele poderia ter tido uma desidratação um pouco mais séria só que a gente percebeu a tempo e o que eu ponho por debaixo serragem fêmur é bom eles são roedores e por isso eles tem os dentes que nunca param de crescer e é bom desgastar os dentes com brinquedinhos cara, diva, diva e gente uma coisa que vai variar do seu porquinho da Índia é como ele se adapta nos primeiros dias eles não usam perfumes fortes sabonentes fortes antes de pegar ele no colo eles podem ter alguma reação assim no narizinho deles e como é muito pequenininho eles não vão ter uma sensação muito legal não vão deixar o conforto como eles dariam com a manezinha deles e gente sobre gaiolas tudo que eu já falei mas deixa ele um pouco na gaiola pra se habitar pra ele ou ela ficar mais confortável com o ambiente como se fosse a casa deles naturalmente e no fundo pode se acerrar no geno feno o feno vai deixar o animal com um cheiro um pouco mais forte de fazenda ou seja ele vai se sentir no habitat natural dele habitar natural dele mas ele vai ficar com um pouquinho de cheiro assim de fazenda dessas coisas não usa feno se você não quiser um cheiro um pouco forte no seu animal um casinho gente coloca uma casinha que ele consiga crescer usando a casinha o meu tá com uma palma tá com uma palminha minha e a minha mão pequena ou seja eu peguei uma gaiola onde ela consegue dormir fazer assim tudo que ela necessita dá 3, 4 palmas minhas e ao longo do seu porco da Índia for crescendo é necessário você dar alguns tipos de gaiola a mais algumas coisas para eles roerem que como eu disse são roedores os dentes nunca param de crescer então se você dá uma ração mais dura os dentes vão ficar menores e quando é filhotinho assim se você pôr o dedinho o dedo na boca deles não vai fazer muita diferença mas quando for maior não faça isso coloque com o profissional porque eles podem ter tartar os dentes mas não com o seu dedo lá não vai ser uma boa ideia você vai acabar se machucando outra coisa antes de você ter um porco da Índia você tem que preparar um cantinho para ele se você pegar que nem eu que peguei assim no pet shop e tudo que eu vi que ele estava sozinho eu falei me sensibilizei falei vou levar esse né que no caso ele estava sozinho ele estava assim saudável só que ele não estava sem irmãos no meu caso ele é pelo longo ou seja quando ele crescer ele vai ter um pelo maior então você pode escovar é muito fofo de fazer penteado por exemplo ela Lilibet tem uma marca de nascença branca bem aqui na testa uma parte de uma assim falta de melanina numa parte é também comum em humanos e são poucas pessoas que tem ou seja é um caso raro que meu porquinho da índia nesse caso tem mas agora o que eu dou para desgastar os dentes a área diva defendo não dê uma ração um pouco mais dura e deixa o bebedouro com tem vários tipos de bebedouro mas não deixa ele com um potinho tá ele vai acabar se sujando e quando ele é filhotinho se ele se molhar não vai ser muito bom né Lilibet vamos pôr ela aqui para vocês verem melhor coisinha fofa de mamãe a questão de se eu coloco uma fêmea e um macho junto não vai dar certo se você quiser ter 10 se você quiser ter bastante porco da índia aí você pode fazer isso se você quiser um no máximo dois pega duas fêmeas ou dois machos porque ele se acasar um rápido ela pode estar grávida amamentando outros filhotes ou seja pode ter 60 em um ano e precisa ter muita condição para essas coisas fofas eu crio solto é uma pergunta que pode sim acontecer mas eu recomendo você pode deixar ele num terreno maior só que ele vai ficar um pouco arisco vai ajudar ele a ter um sensibilize ele num animal que você pode pegar toda hora por exemplo eu não estou criando ela solta para ela ficar um animal assim assim que toda hora queira pegar nos primeiros dias ela vai ir direto para se esconder de você que tamanho do bloco da índia se você pegar filhote é claro que você vai ser muito maior que ele então vai acontecer que ele vai ficar com um pouco de medo então coloque seu cheiro natural não de muito perfume com ela como eu já disse vai dar uma reação no nariz dela e não vai ser muito legal outra coisa eu posso não ter bastante filhote com ele você pode mas eu recomendo ter em uma área grande por causa que se você pegar sempre deixe o filhote e criar só com ele vai ter tudo o amorzinho que você vai dar para ele mas se você criar um macho uma fêmea assim eu já disse eu já disse no vídeo mas vai dar um probleminha vai ter um filhote muito mesmo mas voltando eu fiz essa blusinha não sei quem reparou tá um pouquinho seja por causa que eles se sujam rápido gente essa blusinha eu fiz com uma meia minha que eu achei que eu não cabia mais em mim e também dá para comprar várias roupinhas para eles e você não vai querer esmagar ele mas lembra não esmague mesmo que é muito fofo é Lisbeth me esmague eu vou ficar com os olhos até para fora ó é muito fofo gente a patinha a patinha de trás do meu porquinho da Índia parece um sapo um sapo ou seja a patinha de sapo gente em relação às unhas quando é filhotinha não arranha muito mas talvez quando cresça as unhas podem se desenvolver e arranhar um pouco e eu vou mostrar a casinha dela para ver como que é gente essa é diva de banda gente aqui a casinha dela como eu disse tem essa parte aqui de baixo ela funciona assim ela foi fazer as necessidades dela caem aqui para baixo mas fica úmido não fica tão úmido assim eu recomendo tem esse dispenser aqui que você põe a comida e já cai direto aqui comida eu dou esses granizinhos deixa eu pegar um pouquinho esses granizinhos por sinal ela estava até ruim desse menino e esse daqui que vem tudo misturado por uma só assim embalagem é um granizinho que vai desgastar o dente dela e não vai deixar tão assim grande a casinha eu coloco dessa onde ela coloca o ferido dela se quiser a maioria das vezes ela tira mais né tudo bem o que acontece se tem essa casinha aqui é do tamanho ideal para um pouco da índia filhote para adolescente depois de adulto talvez não fique tão confortável mas é bom para quando tem a cidadezinha pequenininha de mal em três meses direito ela não tem três meses né isso parece ela não come o dedo qualquer coisa que você pôr na frente delas e oferecer elas vão começar a comer por exemplo meu dedo é uma coisa que ela faz bastante aqui quando você põe ela não vai totalmente direto ela olha mas nas primeiras vezes ela vai ir direto para a casinha que ela fica com medo né não é impede vamos deixar ela aqui agora ela fica mais uns tempinhos e aí é para acostumar desde as primeiras horas nos primeiros dias assim sem você tocar muito depois de dois três dias toca nela vai ser melhor porque senão ela pode pensar que você quer fazer machucar ela alguma coisa ou ele mas eu não quero espero gente isso é uma coisa eles são um bicho muito delicado na região da Bolívia gente algumas regiões por ali eles são petiscos alimanesa eles comem e eu não tive essa experiência mas minha mãe teve essa experiência ela estava num trem um trem da morte uma moça tava ali com uma caixa cheia de porquinho da Índia que eles chamam lá de ui português esse barulhinho ui ui coisa mais fofa aí minha mãe perguntou né que me disseram para dar na praça de crianças porque tinha muito mesmo aí ela falou não é para jantar aí no meio falou vamos bom apetite ou seja isso é uma petisquinha ndonesa sabe ou seja se você estiver no Pelirú Bolívia e vamos iniciar ouvir vamos comer o cuir o porco da Índia tá gente não é no meio da cidade mas em alguns lugares tradicionais e por hoje foi só se vocês quiserem mais fatos de porco finos da Índia só me chamar Sara Diva de Penta tchau tchau